Olá, estamos de volta com mais uma teleaula de matemática. Meu nome é professora Gina Pereira e nós hoje vamos ver propriedade dos radicais. Mas antes nós temos que ver o exercício da aula anterior. Vamos ver? Bom, você recebeu uma expressão para que você simplificasse usando o que você aprendeu. Vejamos, na primeira expressão você tem uma expressão algébrica, x elevado a 12, y elevado a 6. Como eu quero raiz cúbica, lembra? A gente mantém a base, divide o expoente pelo índice, expoente pelo índice, como você encontra aqui embaixo. 12 dividido por 3, 6 dividido por 3. Simplificando, x à quarta vezes y ao quadrado. Lembrando que esse pontinho aqui a gente poderia não ter escrito. A próxima expressão é a raiz quarta de 625. Você lembrou de decompor em fatores primos? Veja o lado da sua tela. 5 elevado a quarta é igual a 625. Então, nós encontramos e substituímos 625 pela potência de base 5. Como o índice e o expoente são iguais, lembra? Eu poderia ter cortado esse 4 com esse 4. Entretanto, vamos usar o que a gente aprendeu. Divide o expoente pelo índice. Divindo o expoente pelo índice, nós encontramos a própria base. Ou seja, 4 dividido por 4 dá 1. Como 1 não há necessidade de ser escrito, ele é igual a 5. Hoje, então, nós vamos falar das propriedades dos radicais. As propriedades vão facilitar bastante alguns cálculos que você vai ter que efetuar daqui para frente. Vamos ver a primeira? Na realidade, a primeira é uma repetição daquilo que eu já falei anteriormente. É só para dar uma reforçada. Então, a nossa primeira propriedade, olha na sua tela, A gente já viu que quando o expoente e o índice são iguais, a gente vai ter a própria base. Então, a gente divide n por n, todo o número dividido por ele mesmo é 1. Isso nós já vimos. Então, é o próprio a. Lembrando que o a, o n e o n são números reais. Tirando o nzinho, a gente vai ver aqui. Então, lembre-se. Se nós tivermos n natural ímpar, não tem problema. Nós vamos ter o resultado à própria base, como está na sua tela. Entretanto, se o nosso n for par, não nulo, ou seja, ele não pode ser zero, a gente vai ter módulo de A. Você lembra o que vem a ser módulo? Módulo é valor absoluto. O que é valor absoluto? Mais 3 ou menos 3, ele tem o mesmo resultado, ele vale 3. Por que é valor absoluto? O que é dever 100 reais? Não deixa de ser 100 reais. Apenas eu não tenho, estou devendo. E o mais 100? É porque eu tenho 100. Então, o valor absoluto, ou módulo, significa que é o valor sempre positivo. Vamos na nossa tela. Na prática, como é uma propriedade que a gente já viu anteriormente, a gente viu que a gente pode cortar expoente pelo índice e mantemos a nossa própria base. Por quê? Porque o índice é ímpar. Lembrando que o índice é o número que vem junto do radical. Então, a raiz cúbica é ímpar. Então, se ele for base negativa, a gente vai olhar a propriedade das potências. Se nós temos expoente ímpar, base negativa, a gente vai ter um resultado negativo, lembra? Negativo elevado ao cubo da própria base. Então, negativo. Se ele estiver fora do parênteses, altera alguma coisa? Não. Não se o índice for ímpar. Se o índice for ímpar, não altera. Então, a gente simplesmente vai ter resultado menos 2 também. Mas nós vimos que quando o índice for par, lembrando que na raiz quadrada a gente tem um 2 aqui, ou seja, são iguais, a gente vai poder cancelar. Porque 3 ao quadrado são 9. Qual é a quadrada de 9? 3. Então, a gente pode cortar. Como 2 do índice não precisa, ele sai. Então, a gente tem 3. Mas se nós tivermos uma expressão com parênteses, lembra? Se nós tivermos expoente par, base negativa, a gente vai ter que um resultado o quê? Positivo. Negativo vezes negativo dá positivo. Por isso, a gente vai trabalhar com módulo. Ou seja, qual é o resultado de módulo de menos 3? O próprio 3. Na prática, isso aqui nem é necessário. Na prática, é só você lembrar que dentro do parênteses, a base é negativa, ele vira positivo. Então, você pode vir diretamente para o 3. Entretanto, quando o meu sinal estiver fora do parênteses, lembra? Esse sinal significa o oposto de 3 ao quadrado. Qual é o oposto de 3 ao quadrado? Não é menos? Não é menos 9? Então, se 3 ao quadrado dá 9, aqui está escrito menos 9. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, ele não pertence ao conjunto dos números reais. Então, muita atenção quando o nosso índice for par. Eu usei o quadrado, mas fiz a quarta, sexta, oitava e tiver parênteses e sem parênteses. Ok? Vamos, então, à nossa segunda propriedade. Dividir-se o índice e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero. O valor do radical não se altera, ou seja, eles serão equivalentes. Então, nós temos aqui na forma generalizada, nós temos A, que é a nossa base, M, o nosso expoente, N, o nosso índice. Se nós quisermos dividir o expoente e o índice, esse índice aqui e esse expoente, a gente pode dividir pelo mesmo número. Então, esse P aqui está representando o divisor comum entre o índice e o expoente. Lembrando que a base real positiva, M, um número inteiro, então aqui é número inteiro, N, um número natural diferente de zero, e P tem que ser divisor do M e do N. Vamos ver na prática? Observe. Vamos ao quadro mais um instantinho. Raiz décima quarta de 5 elevado a 7. Nas aulas anteriores, nós já vimos que nós podemos transformar isso aqui em uma potência de expoente fracionário, lembra? Então, como é que a gente fez? A gente repetiu a base, pegou o expoente e dividiu pelo índice. Então, a gente vai ter uma fração 7 14 avos. Nas aulas sobre potência, nós vimos que nós podíamos transformar em potência de expoente fracionário. O que acontece aqui? Esse cara é o expoente, esse cara é o índice. Mas na fração, ele é o numerador e ele é o denominador. Nós já vimos que nós podemos dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo divisor. Então, eu posso dividir aqui por 7, posso dividir aqui por 7. Que fração equivalente nós teremos? 7 dividido por 7 dá 1, 14 dividido por 7 dá 2. Ou seja, fração, meio, metade. Como nós estamos falando de radicais semelhantes, eu vou transformar de novo em raiz. Como? Quem é o radicando aqui? Esse cara é o radicando. Quem é o índice, o expoente? 1. Quem é o índice? O 2. Então, a gente vai ter 5, que é o radicando, 1, que é o nosso expoente, 2, que é o nosso índice. Esse carinha a gente não precisa escrever, lembra? E nem esse. Então, raiz décima quarta de 5 elevada a sétima é equivalente a você calcular a raiz quadrada de 5, que não é um quadrado perfeito. Então, esta raiz simplificada é igual a essa aqui. Então, podíamos ter feito diretamente no nosso radical? Sim. Eu não preciso passar por tudo isso para voltar para o radical. A gente pode fazer a divisão aqui mesmo, divide por 7, divide por 7, que a gente vai ter 2 e 1 raiz quadrada de 5. Vamos à nossa tela? Para ficar organizado, você viu que eu transformei em expoente fracionário. comprovamos que todos os dois são divisíveis por 7, então ele é o divisor comum. Simplificamos a fração que deu o meio, para não esquecer que o de cima é o expoente e o de baixo vai ser o nosso índice, para retornar com ele ao radical, raiz quadrada de 5. Mas, na prática, lembrando que o 2 não há necessidade e nem 1, por isso a gente tira. Raiz décima quinta de 7 elevado a 20. Nós podemos simplificar esse radical, dividindo ele por quanto? A gente pode dividir ele por 5, tanto o índice quanto o expoente. 5 é divisor do 15 e 5 é divisor do 20. Então, nós teremos raiz cúbica de 7 elevado a 4. Então, esses dois radicais são semelhantes. Mais um exemplo, 2 elevado a 6, raiz décima quinta de 2 elevado a 6. Quem é que divide o 15 e o 6 ao mesmo tempo? E o 3, a gente divide 15 por 3 e a gente divide o 6 por 3. Então, a gente vai ter raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, nós temos dois radicais semelhantes. Isso também acontece na multiplicação. Então, nós podemos dividir o índice, nós podemos dividir o expoente, mas nós também podemos multiplicar os dois. Então, a propriedade é válida para os dois casos. Eu posso simplificar o expoente e o índice, ou eu posso arrumar um equivalente a ele, que não necessariamente é dividir. Como funcionaria? Vamos ao nosso quadro. Vamos, essa mesma expressão que a gente tem aqui, vamos supor que eu não queira simplificá-la. Mas eu quero um radical equivalente a ele, mas eu preciso que esse índice aqui se torne 28. Um exemplo, né? Para que ele vire 28, eu preciso multiplicá-lo por quanto? Por 2. 2 vezes 14 dá 28. Preciso multiplicar, então, aqui também por quanto? Por 2. Então, eu vou ter raiz vigésima oitava de 5 elevado a 14. 7 vezes 2 dá 14. Então, esses dois radicais também são equivalentes. Entretanto, eu não dividi. Eu multipliquei os dois. Os dois eu multiplico pelo mesmo número. Então, mais um exemplo. O que a gente fez? Eu transformei de novo em fração, só para comprovar que eu posso multiplicar por 2. 2 à décima. E aí, a gente volta para o nosso radical. Lembrando que o 2 é o expoente, então ele fica aqui. O 10 é o índice, então ele fica aqui. Esses dois são radicais equivalentes. O mesmo acontecendo aqui. Multipliquei por 4, multipliquei por 4. Vou ter 12 no índice e 9 no expoente. Radicais equivalentes. A próxima propriedade, radical de um produto é igual ao produto de radicais de mesmo ímice. Veja. Raiz n de a vezes b é a mesma coisa que separando a do b. São dois fatores. Na prática, como isso funciona? Veja bem. Eu tenho 4 vezes 100. Raiz quadrada de 4 vezes 100. Se você lembra, 4 vezes 100 são 400. 400, o que a gente pode fazer? Separar os dois fatores. Raiz quadrada de 4 não é 2? E a raiz quadrada de 100 não é 10? Então, 2 vezes 10 são 20. Então, se você fizer 20 vezes 20, você vai encontrar 400. É uma nova maneira de você calcular. Raiz cúbica de 27 vezes 8. A gente não precisa multiplicar 27 por 8 para resolver esta raiz cúbica. A gente simplesmente pode separar os dois fatores. Raiz cúbica de 27, nós já vimos que tem que transformar o 27 em fatores primos, lembra? Então, nós temos 3 elevado ao cubo, lembra? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Fazemos a mesma coisa com 8. Como nós já vimos que índices expoentes são iguais, a gente pode cancelar. Podemos cancelar. Sobrou 3 vezes 2, que são 6. Então, se eu fizer 6 vezes 6 vezes 6, eu vou encontrar esse número aqui, mesmo sem ter feito o cálculo. E quando ele já estiver decomposto em fatores primos? Bem, eles estão separados. Você vê que eu transformei em um produto de dois radicais de mesmo índice, lembrando 3 e 3. Se eu tenho, se eu posso separar os dois fatores, eu posso voltar a juntar. Ou seja, o produto de dois radicais de mesmo índice é igual ao radical, a raiz cúbica do produto. O que aconteceu aqui dentro? Podemos usar a propriedade das potências. Mantenha a base, 7, soma 2 mais 1, que dá 3. Então, a gente agora vai ter um número cubo perfeito. Eu vou poder cortar o índice com o expoente, já que eles são iguais. Então, nós temos o próprio 7. Então, veja, esse aqui não é raiz cúbica perfeita e nem esse. Mas, ao efetuar a multiplicação, ou seja, o produto deles, vai dar um número cubo perfeito. Por isso, deu 7. A nossa próxima propriedade, radical de um quociente é igual ao quociente dos radicais de mesmo índice. A mesma coisa. O que é quociente? É o resultado da divisão. Você não pode esquecer que isso aqui está representando uma divisão. A dividido por B. Então, nós também podemos separar o numerador do denominador. Então, o radical de um quociente é igual ao quociente de dois radicais de mesmo índice. Vamos aplicar na prática. Eu poderia pegar 64 e dividir por 16. Mas, usando a propriedade, eu posso extrair a raiz quadrada do 64 e a raiz quadrada do 16 e vou efetuar a divisão somente no final. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. 8 vezes 8 é 64. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. E aí, a gente divide 8 por 2. 8 por 4, que dá 2. Porque 4 vezes 2 são 8. Aqui. Outra vez. Eu já dei em forma de um quociente de dois radicais de mesmo índice. Lembra, tem que ser mesmo índice. Se for diferente, você não pode aplicar a propriedade. Então, eu junto. Não é cubo perfeito. Também não é cubo perfeito. Mas, se eu usar a propriedade, mesmo a base, vimos nas potências que, se é a mesma base, subtraímos os expoentes. 4 menos 1zinho que tem aqui. 4 menos 1 está aqui, que vai dar 3. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Você percebeu que o quociente desses dois radicais, que não eram cubo perfeitos, deu um cubo perfeito? Por que é um cubo perfeito? Porque o expoente é múltiplo de 3. Então, a gente vai poder efetuar a divisão. Logo, fica apenas a base 2. Agora é com você. Usando as propriedades dos radicais, simplifique. Lembre-se do que nós estudamos. Bons estudos. E até a próxima aula. E até a próxima aula.